Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu estou aqui no sítio, acabei de tirar leite agora, vou tratar dos bezerros agora, os bezerros de leite, uma raçãozinha ali, tem uma silagem de capinha sul aqui no coxo, vou jogar essa ração por cima, vou soltar ele aqui pra vocês verem, e tem a baia do bezerro que não está engordando ali, que está no confinamento, vou ter que tirar ele ali, limpar a baia dele, vocês vão acompanhar tudo aí, deixa eu virar a câmera aqui. Galera, eu estou passando aqui pra ter alguma conversa com vocês, galera, tem muita gente no canal que assiste, não é inscrito, tem muita gente aí galera, que está assistindo o canal nosso, não está se inscrevendo, curtindo, galera, curte aí pra dar uma ajuda pra nós, conto com vocês aí, se gostar, curte aí, se inscreve, mas se não gostar, beleza, mas entende, mas quem gostou já deixa o like aí pra ajudar nós aí pro canal crescer, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Esse foi o recado, beleza? Vamos voltar pro vídeo aí. Vai galera, aí joga a ração aqui, vai, jogou a raçãozinha por cima aqui, a aguinha deles tá aqui, isso aqui é uma silagem de capinha sul, fresquinha, acabei de torturar pra eles agora, Desculpa os botes aqui, deixar a porteira aqui agora, e vamos lá soltar a bezerrada. Que a mangueira nossa, não, nós tiramos o leite aqui, acabei de tirar agora, o leiteiro acabou de pegar o leite aqui agora também, galera, secou tudo, E a bezerrada é essa aqui, a bezerradinha de leite, Esse aqui é o bezerro que tá no confinamento, aí, grãozinho de milho aqui, com núcleo, aí, o milho, né, e esse aqui é o grão do núcleo. Esse aqui é o núcleo, é o que faz engordar, ele vem no carocinho assim, pra engordar a boi. Vocês vão acompanhar que a baiada dele tá meio suja? Eu vou rapar lá tudo agora, vou limpar ali, Mas antes eu vou soltar a bezerrada pra vocês aí. Eu! Amor! Eu! 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 Amor! Amor! Vai, 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 vai! Amor! Hoje é o segundo dia que eles tá ficando assim pra comer, eles tá acostumando ainda, galera. Aí eu sei que eu tô preso nesse pedacinho aqui, com água e comida. Galera, então eu tô indo comer já. Olha lá. Já tão comendo já. Olha aí, galera. Vocês aí, como come. Olha aí. Comendo de boca cheia. Olha aí. Aqui tem três bacias pra eles comer. Nem mora pra eles acabarem com isso daí. Dura quase o dia inteiro. Agora eu vou pegar uma enxada aí pra me arrapar o bezerro, manusear ele ali. Eu vou puxar um pouco de ração aqui também, galera. Dá pra nós sair com balharina. Ô, balharina não. Tá preciosa. Galera, tinha esquecido essa bezerrinha aqui. Isso aqui é a bezerrinha nova que nasceu aqui. Nasceu ontem, ontem. Olha o tamanzinho. Vamos. Vai, vai, vai. Tocar ela lá junto com os outros pra ela não ficar sozinha aqui. Ei, rapazinha. Vão pra lá, vão. 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 Vão pra lá, rapaz. Vão. Vão. Ei. Vão. Vou lá trabalhar com os outros, já. Agora eu vou levar a ração pra preciosa ali. E já vou pegar a enxada lá pra não arrapar a mangueira aqui. Não liga nada, velho, que eu tô meio gripado. Às vezes quando eu tô tossindo. Já peguei aqui. Uma bacia de ração. Vou levar pra nossa água aqui, que fica na baia dela. Vem, preciosa, vem, vem. Vem, preciosa, vem, vem. Vem, preciosa, vem, vem. Olha. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, preciosa, vem. Olha. Pra lá, vai comer. Vou buscar a enxada que tá ali em cima. Galera, vou pegar a enxada aqui. Já já eu volto com vocês. Olha aí. Quem gosta de pocãzinho aí? Cheio de pocã aqui, carregado. Cheio de limão. Ô. Aqui é limão, aqui é pocã. Só que os louros tão comendo tudo aí. Olha o chão, perdendo. Pocã. Deixa eu tirar a foto com vocês, galera. Já peguei a enxada já, galera. Agora eu vou tirar o boi daqui. Pra ele não ficar atrapalhando. Vou jogar ele nessa outra casinha aqui agora. Vem, vem. Vou tirar essa bacia daqui. Tirar o pneu agora. Agora eu vou soltar ele. Colocar ele ali. Vai. Vamo. Vamo. Vamo, boizinho. Vamo. Vai, vai. Vai, guarda. Vai. A mangueira aí. Vai. Agora eu vou arrapar aqui agora, galera. Vou pegar a enxada aqui. Vou juntar tudo aqui. Organizar esses pneus aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês. É, galera. Acabei de limpar aqui já. O boizinho tá comendo ali. Tô colocando água aqui no coxo dele. Ó lá. Águinha limpa pra ele. Acabei de limpar aqui já. Ó o tanto de esterco que saiu dali de dentro. Esse esterco aqui eu vou jogar no curumim. O plantio de curumim ali em cima. Esse aqui é o quadro de muda que eu tenho. Esse aqui vai ter que ser que saiu. Agora eu tô colocando uma aguinha pra ele aqui fresca. Pra ele passar o dia aqui. Uma silaginha. Umir com o núcleo pra ele comer. Agora ele vai comer aí pra ele engordar. Nós estamos fazendo um teste lá no núcleo pra ver se engorda. Se engordar é quando... Esse daí chegar nós vamos colocar outro. Então vai tratando ele aí. Vocês vão me acompanhando aí no canal. Ó lá. Tá comendo. Esperar encher aqui agora. Galera, como tá falando. Vou esperar encher aqui agora. Eu já mostrei tudo pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou já deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Galera. E já compartilha o canal aí. Beleza? Então tchau. Obrigado. Se inscreva aí. Valeu.